estou aqui com o fernando do departamento técnico da sigma para falar toda uma linha de produtos lumantec e nós vamos falar de apenas um agora que é esse suíter poderoso tá o easy pro vs4 e o fernando vai falar das características principais já que ele brincou muito com ele testou tudo é contigo é isso é marco exatamente como você falou exclusividade da sigma tá aqui a gente tem um switcher com quatro canais nesses quatro canais são três entradas em hdmi e duas entradas em sdi tá porém porém uma das entradas ela pode ser configurada tanto para hdmi quanto para sdi aí dá quatro exatamente tá então são quatro inputs digamos assim é com uma um recurso bem legal cada input já contém para um escala vamos traduzir aqui a gente tem uma entrada para você utilizar com tela de computador e não só vídeo fantástico tô vendo então tão vendo aqui que tem um multiviewer né para o operador exatamente já incluso no produto o multiviewer para mostrar o multiviewer é assim que estamos muito bem então formato que mais que mais tem que podemos aí por exemplo você mencionou ead temos picture in picture que que mais que que mais tem que que mais tem picture in picture por uma aqui recursos como picture in picture mostra aí faz um aí aí inserção de logomarca agora tira que está cobrindo na cabeça nós temos inserção de logomar quantos canais nós temos dois canais disponíveis para logo além de recursos como croma e luma key esse gc e isso essa parte eu li você testou mas eu li eu sei que ouvi dizer no meu na minha leitura que tem uma interface do fabricante que faz gc animado através de um computador e ele aceita aqui exatamente você pode entrar além dos dois canais de logo você pode estar entrando com gc externo via dsk e aí você tem animação você tem logo animado você pode fazer aqueles leitinhos você ganha mais leis aí você tem a parte o grafismo completo muito bem um outro recurso importantíssimo entradas de áudio balanceado ou quase esqueci de perguntar fantástico bom um suíter completo só vindo aliás então deixa eu me contei é para quem assistiu a nossa a nossa última live é nós falamos e eu vou falar de valor não poderia mas vou falar de valor não vou falar o valor do suíter mas o suíter com um encoder para você ficar completo com o seu é para fazer suas lives ensino à distância o que você precisar então nove mil novecentos e noventa suíter com todos esses recursos mais um encoder para transmissão nove mil novecentos e noventa por tempo limitado é isso fechamos no mantec na sigma é isso fechamos noventa por tempo limitado é isso fechamos noventa por tempo limitado é isso fechamos noventa por tempo é isso fechamos noventa por tempo limitado é isso fechamos noventa por tempo limitado é isso fechamos noventa por tempo